Vem comigo porque vamos até Campo Grande nos estúdios da CBN. Hoje, é claro, temos o prazer de receber ela, Karina Anunciato. Muito bom dia, minha amiga. Pelo que eu fiquei sabendo, vamos falar de esporte, é isso mesmo? É isso mesmo, Israel. Hoje, quarta-feira, tem rodada do estadual espalhado pelo Estado, aqui em Campo Grande. Tem também em Corumbá e em Aquidauana. O que já vem com aquela empolgação, aquele sentimento do torcedor que curte o esporte sumatogrossense acompanhar de pertinho toda essa emoção do esporte. E além disso, a gente falou inclusive sobre essa informação no finalzinho do Jornal CBN Campo Grande, mas é uma ação muito bacana, viu, Israel? Porque valoriza e especialmente reconhece o valor de quem já foi atleta profissional, que já passou aí representando os times sumatogrossenses no futebol sumatogrossense e que agora terão a oportunidade, viu, Israel, de poder assistir as partidas do estadual de graça este ano. Isso faz parte de uma ação que a Fundação de Esportes do Estado está fazendo em conjunto com a Federação de Futebol aqui de Mato Grosso do Sul, na qual ex-atletas que atuaram profissionalmente em Mato Grosso do Sul poderão se cadastrar, se inscrever e garantir o seu credenciamento para assistir, acessar essas partidas do estadual sem custo nenhum. Então, essa é uma forma, inclusive, de acordo com a Federação de Esportes aqui do Estado, de ampliar, especialmente, este contato entre gerações, dos antigos com os novos atletas profissionais que terão a oportunidade, tanto daqueles que já estiveram atuando nos campos, assistir os novos jogando, né, atuando aí efetivamente, e esses jogadores que estão hoje, na atualidade, se apresentando pelos gramados do Estado, também poderão ter a oportunidade de ver esses nomes, né, e conhecer um pouco mais quem são esses ex-atletas profissionais que atuaram aqui em Mato Grosso do Sul. Uma iniciativa que, inclusive, para garantir a gratuidade, o ex-atleta, ele precisa fazer um cadastro através da Fundo Esporte. Para isso, ele tem que enviar os dados pessoais com nome completo, documento, uma foto 3x4 com fundo branco e o nome do clube que atuou para o WhatsApp 99194-9116, vou repetir, 99194-9116, para aí, sim, fazer o cadastro. Essa informação, ela é checada pela Federação de Futebol aqui de Mato Grosso do Sul, checando, verificando se realmente se trata de um ex-atleta profissional, e aí, sim, após toda essa certificação, a Fundo Esporte emite, então, esse credenciamento gratuito para este ex-atleta, uma iniciativa que, realmente, Israel coloca este profissional, esse ex-atleta profissional, num momento de vanguarda, mas, especialmente, de prestígio, de valorização de quem já passou pelo esporte. Muito bem, dona Karine, na verdade. E aqui em Três Lagos, nós temos vários ex-atletas que, com certeza, já se animaram aí com esta informação, porque são aposentados, né? Estão aí, de repente, podendo ir acompanhar os campeonatos. Karine, muito obrigado pela sua participação. Você sabe que você sempre é bem-vinda aqui, tá? Não fica se fazendo aí, nada de difícil, não. Venha mais vezes conversar com a gente, participando, trazendo a informação da capital, tá bom? Uma ótima tarde para você, minha querida. Valeu, Israel. Com certeza, é só chamar que eu venho. Até mais. Tchau, tchau.